Tá vendo aí, né? É isso mesmo, Neru. Ghost Town, velho. Ghost Town. Esse horário aqui pra andar nessa cidade aqui do meu filho, cara, é quase impossível. Quase impossível. Tô indo aqui ver o negão, né, pô? Levar ele pra comer um lanche. Falei, não, meu filho. A gente tem que se ver. A gente tem que trocar ideia, né? A gente tem que se precaver, tomar cuidado. Mas entrar em pânico jamais, né? Falei, tô com saudade, quero te dar um abraço. Ale, não... Sei lá, né? Abraço, será que pode dar nele, galera? Será que eu posso dar um abraço no meu filho depois de 10 dias sem ver ele? Eu tenho o costume de, né, desde quando meu filho nasceu, beijou ele na boca, né? Beijou ele na boca, tal. Eu acho que é o melhor ato de amor e carinho que eu tenho com meu filho, né? Mas isso no momento atual eu não posso, né? Infelizmente. é, vou passar álcool, neru, passar álcool, dar um abraço nele e tal. Mas, gente, a gente tem que... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês com todo respeito, tá? Eu não sou, eu não gosto de conversar sobre política. Quem me conhece sabe disso, quem acompanha meu conteúdo sabe disso. Mas, por favor, coloca um, quem é a favor do que o Bolsonaro disse. E coloca dois, quem não é a favor do que o Bolsonaro disse. Por favor, eu preciso da resposta de vocês pra eu conseguir gravar um vídeo. Eu quero gravar um vídeo sobre isso. Mas, tipo assim, o pronunciamento dele ontem à noite, tipo, fez eu ficar de cara. Fez eu ficar de cara, entendeu? Minha opinião pessoal. E... Eu gostaria de saber aí. Vou subir. Não, oi, quem que é esse? Oi, quem que é esse desagre? I don't know. Ai, galera, meu filhão. Fala que não é a coisa mais linda desse mundo. Cê é louco, cachorro. Nem se eu quisesse, eu ia ter feito um filho tão bonito, mano. Às vezes eu até me pergunto se saiu das minhas bolas, tá ligado? Eu falo, mano, não é possível que esse moleque saia das minhas bolas, velho. Não é que é bonito demais, velho. Cê é louco. E é mais inteligente que o pai, hein. Cê imagina, virando youtuber. O que que vai dar? Nossa senhora, vai acabar com o mundo. É, preta, meu filho é bonito mesmo. 13 anos de idade. Imagina. Nossa, vai chegar 17 anos. Meu Deus do céu. O que eu vou ter de problema, mano? O que eu vou ter de problema desses pais vindo enchendo meu saco? É, seu filho tá pegando a minha filha. Seu filho tá namorando a minha filha. Até a hora deles aparecerem na porta da minha casa e ver o tamanho do negão. Eu vou falar, e aí? Qual que é o problema do meu filho estar pegando a sua filha? Faz parte, né? Se ele não pegar, eu acho que alguém, outra pessoa vai namorar com ela. Vai sair com ela. Mas eu dou uma educação pro meu filho muito legal, entendeu? Eu falo pra ele respeitar, ele tem que respeitar todo mundo. Ele vai ser um grande homem. De verdade. Por incrível que pareça, só tem nota 10. Moleque é... Moleque é inteligente, respeita a mãe, me respeita. Mas... Voltando ao assunto. E aí? É... Eu vi que algumas pessoas colocaram um aí, outras pessoas colocaram dois. E... Eu acho que é muito válido, né? Muito importante a opinião de vocês. Porque eu já falei, né? Eu tenho... Eu tenho um carinho por vocês. Eu desejo a todos que me seguem, a todos que interagem comigo. Eu desejo muita paz nesse momento que nós estamos passando aí. Muita sabedoria, né? E principalmente que... Todos nós juntos conseguimos passar por isso da melhor forma possível, né? É muito importante que depois que tudo isso acabe, a gente se lembre desse momento, né? A gente se lembre da dificuldade que estamos passando aqui agora. Pra que possamos nunca mais passar por isso. Nunca mais ser pego de surpresa. Entendeu? Porque tem muita gente que não tinha dinheiro guardado. Tem muita gente que não... Não sabe o que fazer. Se o país ficar parado por mais duas semanas. Eu... Eu mesmo. O país aqui não pode ficar parado 60 dias. Porque eu não vou ter... Eu não vou ter o que fazer. Entendeu? Eu... Tô muito preocupado a respeito disso. Tô esperando que... Né? O Trump... Sendo a favor dele ou sendo contra ele, eu espero que ele tome a melhor decisão pra nação. Entendeu? E é o mesmo ponto de vista que eu tenho para com o Bolsonaro, né? Eu sendo a favor dele ou eu sendo contra ele, eu espero que ele tome a melhor decisão possível pra população brasileira. É isso que é importante. Aqueles que são contra precisam entender que a gente precisa dele. Aqueles que são a favor tem que entender que a gente não tem que odiar quem é contra. Nós temos que se unir nesse momento. A gente tem que estar na mesma vibração. A gente tem que pedir para que os nossos governadores, os nossos prefeitos, façam as melhores decisões por nós, entendeu? Porque é complicado, cara. Eu mostrei aqui no começo desse live as ruas pra vocês como elas estão, cara. Tá vazio. Não tem ninguém na rua. Todos os comércios fechados, entendeu? As pessoas aqui nos Estados Unidos, por mais que o país seja evoluído e tal, elas estão num pânico meio que surreal, tá ligado? Parece que ninguém acredita em Deus. Parece que ninguém... Olha isso. Dá uma olhada aqui, ó. Essa diner aqui, ó. Essa diner é uma das mais movimentadas da cidade. Sabe quantas pessoas trabalham nessa diner? 26 pessoas. Olha o tamanho do estacionamento. Ali era a parte da frente, aqui é a parte de trás. 26 pessoas trabalham nessa diner. Essa diner já tá fechada há 14 dias. Porque antes do corona começar, né? Antes de realmente o governador falar que tinha que fechar, Eles fecharam porque grande parte das pessoas que trabalham ali são idosos. E eles simplesmente fecharam, né? Todo mundo falando que só velho que tá morrendo, só velho que tá morrendo. Eles falaram, não, vamos fechar isso daí. E detalhe, né? Essas pessoas trabalham baseada no quê? Em tip. Elas ganham, elas devem ganhar ali seus 4 dólares a hora, Mas o dinheiro delas mesmo vem do movimento do estabelecimento. Entendeu? Se tem cliente comendo, se tem cliente fazendo pedido, beleza. Agora, uma companhia como essa daqui, ó, que tá aqui na frente, UPS, Eles tão na união, cara. Eles tão na união. Então, ó lá, UPS, a FedEx, tá vendo o caminhão de FedEx que entrou ali na frente? Esses caras aí, tão bem nesse exato momento. Porque a união vai ter que pagar o salário deles, eles trabalhando ou eles ficando em casa, né? Mas mesmo assim, ó, eles tão trabalhando, ó. Ó, o caminhão do UPS lá atrás, caminhão do FedEx aqui, Outro caminhão do UPS ali, ó. Olha isso. Vazio, velho. Você sabe quanto tempo leva pra mim arrumar uma vaga aqui, Quando eu quero trazer meu filho pra comer um lanche? Geralmente, cinco, seis minutos. E olha isso daqui, ó. Vazio, tudo fechado. Eu nem sei se o negócio do lanche tá aberto ali, né? Ele falou, o Derek falou que tava, eu falei, não, vamos lá então. Eu quero te ver e a gente ver se tá aberto. Eu nem sei se tá aberto, galera. Ah não, pelo visto, tá aberto ali, ó. Ó meu filho dando risada na minha cara. Fala que não, fanfarrão. Mas ele não entende. Olha só, não pode ficar aqui, tá? Tem que pedir pra levar, não pode sentar aqui nem. Esse é um dos melhores sanduíches que tem nos Estados Unidos, galera. Limpinho. O presidente quer liberar para todos. Foram no grupo de risco e voltaram a trabalhar. Vocês são a favor disso daí, ó? O presidente quer liberar tudo. Eu quero bread and chicken. Bread and chicken? Yeah. Two giant. Two giant. Yeah. Gente. Libera geral. Libera geral. A criança não entende se tem dinheiro ou não. É, a criança não, né? Nessas horas... Mas tem crianças como o meu filho, que ele entende, cara. Eu falo muito, mas muito com ele sobre essa questão de educação financeira, né? Eu sempre expliquei muito pra ele. Eu falo, olha meu filho, tem vezes que eu não consigo falar com você, tem vezes que eu não consigo brincar com você, mas é porque eu tenho que trabalhar, cara. Se eu não trabalhar, você sabe que... E ele entende, entendeu? Ele economiza todo o dinheiro que a gente dá pra ele, ele guarda. E é isso que o Brasil precisa, né? Eu tive uma pergunta aí. É. Ó, meu filho, ó. Preparadíssimo, mano. Moleque com álcool em gel no bolso. Olha o tantinho que ele colocou na minha mão, brother. Aí o Binti... Não, eu quero mais, bro. E, bro. Moleque é zica, tá vendo? Yeah, please, American Cheese. Pronto, agora minha mão tá parecendo que tá lubrificada, né? Pronta pra ação. Mas... O que eu acho que tá faltando... Pra todos nós, galera... Essa questão da população saber o que que tá acontecendo ou não, né? Essa falta de informação. Esse diz que me disse. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Aí vem a opinião do outro. E, tipo, na real, ninguém educou a população ainda. Nem aqui nos Estados Unidos, nem aí no Brasil. Ninguém sabe de certo o que fazer. Qual que é a forma de se limpar? Qual que é a forma de lavar a mão? Qual que é a forma de fazer isso? Entendeu? As pessoas só tão falando assim. Tem que usar álcool em gel. Tem que usar máscara. E você não pode tocar. E você não pode falar. E você não pode fazer. E não pode acontecer. Mas e que tá uma demonstração, né? Um vídeo de demonstração, mãe. Mostrando o que que pode, como que pode, o que que tem que fazer. Não. Tá todo mundo preocupado com... Com essa questão... Do poder, né? O presidente quer liberar os grupos que não estão em risco. E se ele não libera? Entendeu? E se ele não libera? Vocês acham que a economia do Brasil suporta? Vocês acham que o Brasil consegue ficar parado 30 dias? 45 dias? 60 dias? Vocês pensam o quê? Que se isso acontecer, qual que vai ser o resultado? Será que o Brasil vai ser mais afetado pela doença? Pelo coronas? Ou pela falta de trabalho? Ou por 40% da população brasileira perder seus trabalhos? Se não liberar, passa fome. Simples assim. Eu também acho, cara. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Gente, não pensem que é muito diferente. Porque aqui a gente ganha por semana. Entendeu? Então, tem muita gente que vive no tal de paycheck to paycheck. O que é paycheck to paycheck? A pessoa recebe o pagamento daquela semana e aquela semana já está comprometida, por exemplo, a pagar a luz e o celular. Aí na outra semana já está comprometida para pagar o seguro e o carro. E as últimas duas semanas é o dinheiro que ela junta para pagar o aluguel. Entendeu? Então, pensa comigo. O cara já vai deixar de pagar. A primeira coisa que ele vai deixar de pagar é a luz. Segunda vai ser o celular. Terceira vai ser o carro. Aliás, a primeira coisa vai ser o carro. Desculpa. A primeira coisa vai ser o carro. As pessoas já vão parar de pagar o carro. Por quê? Aqui nos Estados Unidos você pode ficar até três meses aí sem pagar o seu carro. Até a companhia vir e poder repossessar o seu carro. Pegar, tomar o seu carro para trás. Então, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser... Entendeu? Parar de pagar o carro. Aí parar de pagar a luz. Celular, eu acho que a galera vai tentar empurrar o máximo possível porque ninguém consegue ficar sem o celular, né? A gente não consegue ficar sem isso daqui. Mas aluguel, cara? Você já pensou? Como que eu vou pagar meu aluguel de dois mil dólares? Se eu ficar 60 dias em casa? Meu aluguel é dois mil dólares por mês. Como que eu pago? Como que eu pago uma pensão de quinhentos dólares? Eu pago quinhentos dólares de pensão, ó. O Trump vai fazer a mesma coisa assim, né, irmão? Mas só que... Tem uma diferença, né? É... Além dele fazer isso, ele vai ajudar os americanos com um cheque. O cheque daqui vai ser de mil e duzentos dólares. O que o governo tá querendo dar aí pra nós é duzentos reais. Isso não existe, cara. A pessoa não consegue nem fazer um supermercado com duzentos reais. Entendeu? E aí? Aqui a luz prorroga por três meses. Aqui a luz prorroga por dois meses. Você consegue ficar 60 dias sem pagar a sua luz, entendeu? Mas aí quando chega a terceira conta, eles já... Antes da conta chegar, eles já cortam. Eles vêm e cortam a luz na terceira conta. I just want tomato, onions. Saw and pepper, oil and vinegar. In oregano. You can put a lot of oregano, please. Fora aluguel, velho. Boleto chegando, prestação do carro, comida, água, luz. E as contas não param. As contas nunca vão parar, irmão. É... É surreal, entendeu? Tudo isso acontecendo. E a mensagem que eu recebi hoje, às 6h45 da manhã, foi a minha conta de telefone. Eles mandaram uma mensagem falando que no dia 5 de abril vai ser descontada da minha conta a 450 dólares. Aí eu liguei pra eles, eu falei, vocês são... Vocês... Eu nem sei o que eu posso beber, galera. Estão dizendo agora que se você tomar refrigerante, sua imunidade abaixa. Tá ligado? Se você tomar suco industrial, sua imunidade abaixa. Ficar só na água também pra comer lanche, não dá, velho. E aí complica a situação, entendeu? Tá vendo? É isso que eu tava falando alguns minutos atrás. Vitor, aqui é complicado. O presidente fala uma coisa e o governador fala outra. Sabe por quê? Porque ninguém tá a favor do presidente. Ninguém tá se unindo. Ninguém tá pensando num total. Eu e você somos um. Eles tão muito pensando ainda. Eu não gosto do Bolsonaro, então foda-se o Bolsonaro. E o Bolsonaro tá tipo, ó, foda-se todo mundo porque eu que sou o dono da bagaça. E não pode ser assim. Não pode ser assim. A lei aqui nos Estados Unidos demorou pra sair por conta disso. Tá lá no Congresso e o Donald Trump fala uma coisa e o Senado quer falar outra e ninguém concorda. Aí ele manda, fala que aceita uma coisa que eles falaram. Eles viram, fala que não aceita outra que ele falou. E isso nós já estamos indo pro quinto dia que eles tão pra assinar, tão pra assinar, tão pra assinar e não assina. Entendeu? E a população? E as pessoas? Como que ficam? Entendeu? A gente não pode depender de uma guerra política. Né? A esquerda e a direita. A gente não pode depender disso. A gente não pode sofrer por isso. Entendeu? Só que as pessoas não entendem isso, cara. Tá cada um olhando pro seu próprio umbigo. Entendeu? Isso tá acontecendo aqui? Isso tá acontecendo aí no Brasil? Gente, eu vou comer. Vou comer, mas a qualquer hora a gente volta. Eu espero que vocês estejam bem, tá? E essa mensagem contra todos vocês em paz, de verdade. Obrigado por terem respondido lá. Eu vou voltar, vou ler os comentários. Vou ver quem respondeu mais sim. Quem respondeu mais o um e quem respondeu mais o dois. Não se preocupa. Eu não vou citar o nome de ninguém no vídeo, não. Era só pra mim saber a opinião de vocês. Tá bom? Gratidão, gratidão. Ah, e gratidão a todos que foram lá fazer parte dos grupos em inglês. Eu acho que eu vou conseguir ajudar muito a galera aí. E a galera tá gostando da interação. Obrigado. Obrigado. Tá bom? Fiquem com Deus. E não esquece. Vamos se manter conectado, positivo, entendeu? Deus tá no controle de tudo. Mas também depende da gente, né? Tudo que a gente foca se expande. Então vamos focar em coisas boas. Em vibração positiva. E pedir pra que isso acabe o quanto antes. Tá bom? O quanto antes. Vamos se unir e não se destruir. Tchau. 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 Tchau.